Olá, meu amigo, minha amiga, muito bom dia. Hoje é domingo, dia 13, se não me engano, dia 13 de setembro de 2020. E tô aqui pegando um solzinho. Sol já deve ser quase 11 horas, tô pegando um sol, porque o vitamina D é muito importante pra gente, pra ficar uma reserva de imunidade contra esse vírus que anda por aí. Esse e outros, né? A imunidade é muito bom, pra não ficar resfriado, gripado, nem nada. Pra ter saúde, né? E nada melhor do que o sol, ar puro. Agora eu quero começar a temporada de praias. Na semana que vem começa a primavera, que a primavera aqui é verão, ó. Aqui eu já tô... ainda estamos no inverno e já é temperatura de verão, apesar da brisa suave, que agora aqui começa um vento que dura, ó, por causa de tempo. Mas aí eu pensei, tava aqui ouvindo um rádio aqui embaixo lá dentro e tal. Aí tocou uma música que eu não ouço há muitos anos. E aí a música traz lembranças. Vocês são assim também? Quando ouvem uma música, começam a se lembrar de coisas do passado, coisas que aconteceram. Eu tava ouvindo uma música com com o João Nogueira. Tocando numa rádio aí, que eu não sei agora qual é. É... Eu sou o samba, a voz do morro, sou eu mesmo, sim senhor. E aí eu disse, puxa vida, quanto tempo eu não ouço essa música. E aí veio a história. Antigamente, na rádio, nas rádios, né? Que eram poucas, eram Marique Veiga, Nacional, sei lá. Havia programas interativos. A programação era toda, toda, praticamente ao vivo, né? E havia um programa musical comandado pelo Lamartine Babo. Eu tô velho, hein? É, eu sou contemporâneo do Lamartine Babo lá na rádio, não sei se era Marique Veiga, ou Nacional, Outupi, uma dessas rádios, tá? E ele, no final do programa, ele fazia um concurso. Ele tocava uma música e mandava a gente mandar uma cartinha pra lá, dizendo qual o nome da música. Quem acertasse, concorria a um prêmio, né? Aí ele botou essa música. Eu sou o samba, a voz do morro, sou eu mesmo, assim, senhor, que eu não vou cantar, porque senão entram em diritos autorais aí e tal. Bom, ah, eu sei, aí fiz 500 cartas. Eu sou o samba! Eu sou o samba! Eu sou o samba! Eu sou o samba! Mandei carta, beça! Que naquela época a gente tinha o hábito de mandar cartas, né? Pros programas até de televisão, com caixinha do Pudim Royal, né? Pro boliche Royal da Lidia Matros e Murilo Nery. E então era uma diversão. A diversão nossa era ouvir rádio, assistir à TV Tupi, num único canal que havia e interagir, né, com esse pessoal todo. Não tinha rede social. A nossa rede social era mandar carta pelo correio. Aí eu mandei aquele monte de carta. Ah, vou ganhar! Essa aí não tem por onde. Cerquei por tudo que é lado, né? Aí fiquei esperando o programa lá, ansioso no dia, né? Aí, pouco antes do programa começar, eu comecei a cantar, olha lá. Eu sou o samba, a voz do morro. A voz do morro! O nome da música não é eu sou o samba. É a voz do morro! Aí eu fiquei desolado, né? Esperando o programa começar pra ver. Mas no programa começou, Lamartine Babo, olha, pra aquele que mandou um monte de carta dizendo que o nome da música é eu sou o samba. Errou. Errou. O nome da música é a voz do morro. Ligou, passou eu. Pelo menos falou comigo, né? Mas eu fiquei muito chateado que dei um atestado de burrice. Porque naquela época eu era... Era ainda... Ainda sou, né? Mas agora com um pouco mais de desânimo. Mas eu era apaixonado pelo Rio de Janeiro. Era... Eu só via filme nacional. Era... Só ouvia música brasileira. Sou da época da bossa nova, né? E pra mim era... Era Rio de Janeiro e Rio de Janeiro. Não tinha outra coisa. Tanto que meu site era alma carioca. E eu ainda tenho alma carioca.rio.br. Rioantigo.rio.br. Quer dizer, é um amor eterno que não acaba muito. Embora hoje eu tenha um apartamento no Rio, mas não moro no Rio. Moro pertinho. Moro no estado do Rio, mas não no Rio de Janeiro. Muito bem. Então, esse foi o fato que eu gostaria de repartir com vocês da... Da música... A Voz do Morro. Até hoje eu não esqueço. E... Tinha um filme também... Não sei se foi Rio Quarenta Graus. Que tinha batendo na caixa... Plá, pli, pli, plá, pli, 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 plá... Eram uns garotinhos engraxates, né? Que ganhavam a vida engraxando e tal. Moravam no morro. Também eu vi várias vezes. Adorava. Curtia aquelas imagens do Rio de Janeiro. Sempre fui um apaixonado pelo Rio. Tá? Então é isso. Pena que o Rio de Janeiro tá tão maltratado, né? Mas não por culpa dos cariocas, né? Por culpa dos governantes que acabaram com o Rio de Janeiro. Os governantes, que eu falo, governadores e prefeitos. E deputados, vereadores, etc. Graças a Deus. Vamos ver se agora... Daqui pra frente, 2021 em diante, as coisas começam a melhorar. E o Rio de Janeiro volte a ser a cidade maravilhosa. É isso aí. Bom domingo pra vocês. Aproveitem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.